Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Ela me amou, ela me amou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara um pouquinho E ela me criou, ela me criou ... ... ... ... ... ... ... O ... ... Vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra o pentão de trinta na PPK da Noguinha Ela me namorou, ela me namorou, foi maravilhoso Então para Noguinha, prepara um pouquinho Ela me deseja Se inscreva no canal.